Eu sei qual era o... Eu sei, não, não quero lhe atacar, deputado. Eu quero mostrar para o Amazonas por que o senhor não indiciou o governador. É isso que eu quero fazer aqui, deputado. E é isso que eu vou provar na CPI, para acabar com a brincadeira de fazer de conta que faz uma CPI e não indicia o governador. Senador, quem é o senhor para falar de donidade? Eu sou, eu sou, eu sou senador e o senhor é testemunhante. Você é acusado de receber 500... Presidente, por uma questão de ordem, eu preciso que o depoente respeite... E os respiradores que o governo federal mandou para o Amazonas, eles prestavam ou não prestavam? Praticamente todos os respiradores que nós dispunhamos no estado do Amazonas foram enviados pelo governo federal, uma vez que o estado do Amazonas não comprou nenhum. Senador, foram pagos. Não, não, não. Pelo amor de Deus. Senador, eu tenho que responder essa pergunta, senador. O senhor está sob juramento. Oh, no, não, 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 não. Oh, no. Oh, no.